A cidade de Cubatão faz parte do grupo de 82 cidades do estado de São Paulo contemplados com o programa de proteção social Vale Gás que irá beneficiar cerca de 500 mil pessoas em situação de alta vulnerabilidade por todo o estado Com isso, o governo paulista realizará transferência de renda para a compra do botijão de gás, GLP de 13 quilos levando mais dignidade a mais de 100 mil famílias que são carentes em todo o estado O programa receberá investimentos superior a R$ 31 milhões e irá pagar três parcelas de R$ 100 aos beneficiados Terão acesso ao programa as famílias inscritas no Cade Único com renda mensal per capita de até R$ 178 Para saber se poderá ser inserido no programa o cidadão deve entrar no site oficial do Vale Gás www.valegás.sp.gov.br e consultar se poderá receber o benefício O site já está disponível e basta digitar o número do NIS que é o número de inscrição social para ter acesso às informações O Vale Gás faz parte do Bolsa do Povo Programa lançado em maio deste ano que tem o objetivo de concentrar gestões de benefícios, ações e projetos para pessoas em situação de vulnerabilidade social Somente para 2021 estão previstos mais de R$ 1 bilhão em recursos para o Bolsa do Povo Foram incorporados ao programa o Renda Cidadã o Via Rápida o Bolsa Trabalho a Ação Jovem Bolsa Talento Esportivo o Auxílio Moradia Emergencial com o Aluguel Social e o Receio lançado Vale Gás Também está prevista a contratação de mães e pais nas escolas além da contratação de agentes de apoio na saúde O portal do Bolsa do Povo desenvolvido pelo Prodesp pode ser conferido no endereço www.bolsadopovo.sp.gov.br www.bolsadopovo.sp.gov.br